Agora eu quero que a gente coloque aí na tela o telefone para contato do WhatsApp da TV Cidade Verde, 999-10-0066. Você pode utilizar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code que está aqui do lado e aí você já manda mensagem para a gente, para participar conosco. Inclusive, para tirar as suas dúvidas a respeito do programa Minha Casa Minha Vida, programa que será retomado pelo governo federal e aqui no estado do Piauí já tem projetos em andamento. Tem até uma ideia para moradia no centro da cidade, no centro de Teresina. Para falar a respeito desse assunto, já estou recebendo aqui o doutor Carlos Edilson, da ADH, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Tudo bem, doutor Carlos Edilson, muito obrigado pela sua presença, obrigado por vir aqui ao Jornal do Piauí. Ótima tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Bom, vamos falar a respeito desse projeto, né? É dúvida de muitos telespectadores. Primeiro, falar a respeito do projeto para o estado do Piauí. Minha Casa Minha Vida no Piauí terá planejamento distinto do governo federal, caminhará junto? Como funciona? Olha, João Edilson, nós temos que cumprir a instrução normativa, né? Essa instrução normativa será, acredito que até o final deste mês, ela será publicada. Na próxima semana, nós teremos uma oportunidade de ter um encontro nacional de gestores desta parte de habitação, com o secretário nacional de habitação, com a presença também, possivelmente, do ministro. Aqui ou em Brasília? Não, em Brasília. E a gente vai ter essas discussões de como vai ser a operacionalidade do Minha Casa Minha Vida. Os estados aqui estão, cada estado está tendo o seu planejamento de interno, de como vai fazer. Nós aqui temos algumas diretrizes, algumas metas para cumprir, do governador Rafael Fonteles. E estamos aqui com a equipe reunida, traçando alguns potenciais projetos para o estado do Piauí. É como se vocês estivessem se antecipando ao que vai ser proposto em Brasília. Justamente, nós queremos trazer para o estado do Piauí o maior quantitativo de unidades possíveis. E para isso, a gente tem que estar preparado já com um planejamento adequado. E é isso que nós estamos fazendo ali com a nossa equipe técnica dentro da agência nacional, a agência de habitação. E a gente teve a oportunidade, agora estou com pouco mais de 15 dias que assumi a ADH, atendendo a um convite do governador Rafael Fonteles. Nós estamos reunidos com a equipe nesse propósito de trazer para o estado do Piauí o maior quantitativo de unidades possíveis. O que vocês já puderam observar em relação ao déficit habitacional que pode ser contemplado através do programa? Olha, Joelson, nós temos um déficit aqui no estado do Piauí como um todo de mais de 100 mil. 100 mil moradias. Moradias, né? Todo mundo tem aquele sonho de ter a sua casa própria. E é isso que nós estamos trabalhando. Aí com novos pensamentos, Joelson, de fazer com que o estado do Piauí tenha o maior quantitativo de empreendimentos. Não mais aqueles empreendimentos de construir 400, 300 casas em um determinado local. A gente quer já levar um empreendimento para um local que já tem uma infraestrutura básica. Que já tenha acesso ao transporte, que já tenha uma unidade de saúde, uma escola, para fazer com que a pessoa receba a tão sonhada casa, mas consiga permanecer naquele local. Que por falta de uma estrutura, ela não tenha que abandonar. Então é por isso que a gente está trabalhando de forma bem planejada, pensando nisso. Fazer empreendimentos novos, mas com locais com infraestrutura básica e empreendimentos menores. Levar 100 casas, 100 unidades para um local, 60 para outro e beneficiar, sim, o maior quantitativo de municípios que nós pudermos. Doutor Carlos, então vocês fizeram um diagnóstico, posso entender assim, de que os modelos que foram adotados, que envolveram grandes conjuntos habitacionais, não foram tão bem sucedidos. Nós temos hoje casas abandonadas que foram dadas pelo programa no passado? Olha, nós temos, é isso que eu estou dizendo. A gente chegou a ADH há pouco mais de 15 dias, mas nós estamos fazendo esse levantamento. Nós temos algumas casas que foram construídas e que foram abandonadas. Ou estão abandonadas por algum problema, ou elas estão com pessoas que lá não deveriam estar. Entendi. Foram ocupadas por pessoas. Foram ocupadas de uma forma irregular, desrespeitando um processo. E esse processo, é por isso que a gente tem que fazer tudo com muita cautela, extremamente dialogado com a sociedade, para que sejam respeitados os beneficiários. Vocês vão mudar essa realidade? Vocês vão reverter essa situação das ocupações legais, das casas que estão com as portas fechadas? Olha, nós estamos trabalhando para dar a verdadeira finalidade a esse projeto, principalmente dar casa a quem realmente precisa desta casa. E não que a gente possa conceder esse direito tão sonhado a todo cidadão e pouco mais de cinco, seis meses essa casa, ela ser irregularmente vendida, alugada. É por isso que a gente tem que trabalhar de maneira bem planejada, extremamente dialogado com todas as entidades, para que possamos realmente dar casa a quem necessita da casa. Existem casos de contratos aí, de gaveta, de vendas que são irregulares? Essas situações também estão sendo triadas? Infelizmente, a gente precisa reconhecer que existem essas irregularidades e que nós estamos tomando alguns procedimentos. Perdendo as casas, as pessoas perderam? Assim, a gente tem que dar casa a quem tem a necessidade de dar casa. E a gente tem algumas unidades habitacionais ocupadas irregularmente. E a gente irá estar fazendo esse levantamento e para dar a essa unidade habitacional quem realmente era para estar lá. Olha, interessante isso. Então, a possibilidade, pelo que eu entendi, até de verificar se essas pessoas terão o direito de permanecer. A gente está fazendo esse levantamento com bastante cuidado, com bastante diálogo. A gente também vai fazer com que o processo seja respeitado. A gente tem que respeitar os processos existentes. Sobre casa no centro de Terezina, tem uma previsão para a construção de casa do Minha Casa Minha Vida ocupando o centro da cidade? A gente está aguardando, Joel, se essa instrução normativa que vai sair. Mas é um propósito da gestão. Por quê? A gente precisa, por que não, a gente construir um condomínio no centro? Fazer com que o centro de Terezina, o centro, ou não necessariamente aquele centro ali, mas nas proximidades do centro, ser reabitado. Hoje, infelizmente, se a gente for no centro na parte da noite... É bem isolado. É bem isolado. A gente pode trazer a sociedade para o centro novamente. Eu estou dizendo aqui que é uma ideia, é um planejamento. Lá já tem transporte, já tem água, já tem luz, já tem tudo. Agora, vou fazer uma pergunta. Para isso acontecer, não vai ser necessárias desapropriações? É isso que a gente está fazendo, esse levantamento de alguns espaços ali dentro do centro que possam ter essa função. Não necessariamente uma desapropriação, mas a gente pode ver uma alternativa ali. A gente já está com algumas... Não necessariamente dentro ali dos grandes centros, mas nas proximidades. Do centro, tá. A gente está fazendo esse levantamento. Até bairros que ficam perto do centro. Também, também a gente precisa trazer a sociedade, a nossa comunidade mais para próximo ali. Mas o ponto focal é construir empreendimentos onde já tem uma infraestrutura. E tentar atender essa demanda de 100 mil caras. Porque, com certeza, com certeza, fazendo nesse formato, levando empreendimentos para locais que já têm uma estrutura básica, a gente não vai ter a perca. A pessoa não vai querer sair daquele local, porque ali ele já vai ter acesso a uma escola, ali ele vai já ter acesso ao transporte, ali ele vai ter uma segurança mais adequada. Vamos aqui para as mensagens dos telespectadores, pelo 999-10066. O Edival está torcendo aqui para que o projeto saia do papel. Um abraço, Edival. Obrigado pela sua audiência. A pergunta que chega aqui do nosso telespectador, o Maicon. Ele pergunta... Obrigado pela audiência, Maicon. Como eu me inscrevo no projeto Minha Casa Minha Vida? Vocês vão abrir novas inscrições? Olha, Maicon, boa pergunta e esse é um questionamento que a gente recebe diariamente. Tudo isso vai ser decidido dentro da instrução normativa que irá ser publicada. A gente, nesse momento, não pode falar como será esse processo de inscrição ou como será o público-alvo, porque tudo isso será publicado na instrução normativa, que deve sair até o final do mês. Então, não é ainda... Essa é uma dúvida também do nosso telespectador, o Ayrton. Então, nós não temos ainda como dizer... Porque a instrução normativa não foi publicada. Muito bem. Então, tem que esperar a instrução normativa. Mandar um abraço aqui para a telespectadora. Está mandando um abraço para você. A Kalina... Kalina... Obrigado, viu, Kalina. Estamos mandando um abraço aqui para o Carlos Edilson. Obrigado, Kalina. A respeito agora desse déficit habitacional. Nós falamos aí de Minha Casa Minha Vida, estamos esperando aí a instrução normativa, mas quem outros projetos a ADH pode colocar em prática para tentar atender a população e essas 100 mil moradias que existem de necessidade no Piauí? Olha, Joelson, a gente também está... A ADH não funciona somente com Minha Casa Minha Vida, né? Nós temos outros projetos, outros empreendimentos dentro da nossa carteira. O intuito é de finalizar. O que a gente precisa é concretizar efetivamente os projetos que lá já nós temos, fazer essa entrega desses empreendimentos e buscar esses novos já financiados com o recurso do Minha Casa Minha Vida, porque terá uma amplitude maior. Pode fazer isso, né? Os projetos já estão em andamento, aí só usa os recursos. É isso que a gente vai depender também da instrução normativa. A gente, se a gente puder já fazer essa flexibilidade, o Piauí já sai bem na frente. O José Rafael manda mensagens aqui dizendo que tem cadastro único e quer saber... Está desempregado e tem cadastro único. Pessoas com esse perfil podem se inscrever no Minha Casa Minha Vida? Ele está perguntando. Isso é a instrução normativa que vai dizer. Mas de acordo com as conversações que já existem, será possível. Deve e o Minha Casa Minha Vida, se tudo se concretizar como está sendo discutido, vai levar a abordar tanto o Ministério do Desenvolvimento Urbano, do nosso ex-governador Wellington Dias, quanto o Ministério da Cidade. Então, com certeza, isso também vai ser possível. Então, que data possível nós teríamos aí para a divulgação dessas normas para inscrições? Eu acredito, Joel, que até o final do mês nós temos essa... Final de abril, né? Final de abril nós teremos essa instrução normativa publicada. Na próxima semana terá esse encontro com todos os gestores em Brasília, com a presença do ministro. Eu acredito que lá deve ser apresentado essa instrução normativa, as regras do jogo, vamos dizer assim, para os estados se prepararem e dar início aos trabalhos. Que terá muito trabalho, porque é uma política do governo federal, uma política do nosso presidente Lula. Doutor Carlos Edilson, diretor da Agência de Desenvolvimento Habitacional. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Nós que agradecemos o convite e estamos à disposição. Muito obrigado mesmo.